e fala pessoal do youtube hoje vou mostrar para vocês um álbum de moeda do real circulante que é de 1994 a 2017 esse álbum pessoal ele não tem lugar para colocar as moedas do ano de 2018 ok eu tinha prometido para vocês anteriormente no último vídeo que eu postei que apresentar para vocês uma série de moedas do real só que eu andei vendo alguns vídeos do meu canal e nele tem vídeos que fala sobre as moedas mais raras do real então eu resolvi não fazer essa série vou apenas hoje apresentar para vocês um álbum que tem bastante moedas do real ok desde já eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal eu agradeço desde já bom pessoal vamos lá mostrar para vocês aqui vocês podem ver não vai dar para mostrar o álbum todo aberto tá mas eu vou mostrar para vocês no no decorrer do vídeo as moedas ó vocês podem ver tá vendo esse meu álbum não está totalmente completo tá faltando algumas moedas quando completar ele todo e vou mostrar para vocês ele completo com essas aqui que estão faltando tá aqui também tem essa outra parte aqui pessoal ó como já falei para vocês que vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo ok aqui tem algumas curiosidades então vamos lá ó como vocês podem ver aqui eles estão mostrando a primeira família ok como vocês podem ver tem o ano e as moedas e um pouco mais aqui ó e a segunda família e como vocês podem estar vendo ok e aqui para mim tá faltando essa moeda aqui pessoal ó 2001 falta para mim é de 50 centavos de 2000 tá faltando 10 e 25 centavos agora vou mostrar aqui para vocês outra parte vocês podem estar vendo vendo ó ó 2002 falta de 5 centavos e pode estar vendo ó 2002 falta de 5 centavos e pode estar vendo ó aqui é de 2006 falta de 50 centavos e agora eu vou mostrar para vocês essa outra parte aqui que tá todo completo tem o vídeo só que eu vou fechar aqui uma parte é isso aí para não ter cuidado para não rasgar o álbum ó ó essa parte aqui nesse álbum tá todo completo ó 2010 Lembrando, pessoal, que esse é um álbum de moedas de real circulante, ok? Vocês podem estar vendo, ó. Inclusive eu tenho moedas novas aqui, FC, nessa parte aqui. Aqui algumas... Só um momento, pessoal. Aqui é a anatomia da moeda, pessoal, ó. Vocês podem estar vendo, tá? Aqui mostra os detalhes, ó. De uma moeda. Ok? Essa parte aqui tem umas curiosidades que eu falei pra vocês. Deixa eu só pegar aqui. Do álbum. Deixa eu fechar aqui. Ó. Tem uma tabela de informações, pessoal. Que fala... Quantas moedas foram feitas. O ano. Vocês podem estar vendo, ó. Uma tabela que... Que discrimina praticamente... As moedas do álbum aqui, ó. Vocês podem estar vendo. Aí tem as moedas raras, pessoal. Por exemplo, aqui, ó. Do ano de 1999. Deixa eu só achar aqui. Por exemplo, aqui, ó. Tem um vídeo. Meu, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Das moedas mais raras do real. Vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Por exemplo, isso aqui, ó. Pessoal, essas moedas aqui do ano de 1999. Vocês podem ver aqui o ano, ó. Deixa eu só tentar aqui melhorar o foco pra vocês verem. Tá vendo, ó. 1999. Essas moedas, se você tiver em casa, pessoal. São as moedas raras. Que foram produzidas poucas dessas moedas. Por exemplo, ó. Cinco centavos. Do ano de 1999. Vocês podem estar vendo, ó. Um centavo. Cinco centavos. Dez centavos. Tem a de vinte e cinco centavos. E tem a de um real. Também. Do ano de 1999. Essas moedas são consideradas raras. Porque foram produzidas poucas dessas moedas, pessoal. Bom. Não tem muita... Aqui é a outra parte de trás do livro, ó. Não tem muito o que falar, pessoal. Só pra mostrar muito mesmo pra vocês. Esse álbum de moedas. De real circulante. Os próximos vídeos que eu vou fazer. Eu vou fazer um vídeo de três moedas de prata. Que eu adquiri há pouco tempo. E eu vou falar pra vocês o valor dela. São moedas estrangeiras. Tá? Eu vou mostrar pra vocês a moeda e o valor de cada uma. De repente você pode ter uma dessas em casa. Bom. Desde já vou pedir novamente pra vocês se inscreverem no meu canal. Eu agradeço desde já. Um abraço, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.